O que aconteceu, Caio? E precisa ser muito pato para bater um pênalti assim e mandar na mão do goleiro. Vai para fora, ele errou. E é gol, não sentiu a pressão. No travessão. E ele sentiu o peso, bateu muito mal. Uma boa chance de ser o herói, precisa converter a cobrança. E está lá, é campeão! A Aurelhuda tem novo dono. Foi dramático, foi sofrido. Mas o time é campeão da Champions League. Conquista inesquecível. Thiago Amos Pênaltis. Campanha maravilhosa. E muita personalidade que eles mostraram na hora das cobranças. O troféu da Champions League está em ótimas mãos. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu para o abraço. Simples assim. Colocou a bola na marca do pênalti. E a bola na marca do pênalti. Obrigado.